Música 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 O coração que pede quando eu vou tentar Não pode ser eu se analisar Não posso ir embora O coração que pede quando eu vou tentar Não pode ser uma vontade de paixão O que te quer amor Não pode ser eu o mesmo O que eu tô com a você? Só não faço nada Não quero me fazer Não faço nada Quero com a você Oh, 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 oh isakiki Oh, isakiki Oh, isakiki Oh, 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 oh isakiki Oh, isakiki Me dá um seu, meu pai Oh, 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 isakiki É isso aí, galera! É isso aí!